Onde tem freitas? Pô, furou! Aprendeu um pedalzão ontem Cacheira dos búfalos, viu, não é? Cês queiram Subida brava lá, hein? Um dia eu aprendo a andar de bicicleta, pô Tem que aprender, não é possível Aprende ou na frente? É Bom mesmo, cê precisa ver o tamanho dos peixes que tá no lago lá Ó, peguei dois com a mão, pra você ter uma ideia, é grandão Tirei lá, peguei, abracei e trouxe Nossa! Aí já é medida Mas aqui tinha uns peixes enormes lá, boiados Tirei! Nossa! Nossa!